Olá torcedor da raposa! Neste vídeo, você ficará por dentro de tudo o que acontece no Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. IR Minas, zagueiro de 29 anos do Cagliari, está em seus últimos dias de contrato e ainda não chegou a um acordo para renovação. Isso abriu a possibilidade de assinar com outro time, gerando especulações sobre uma possível contratação pelo Cruzeiro. No entanto, as negociações não avançaram e Minas está mais próximo de assinar com o Botafogo, cujo empresário já teve reuniões avançadas com o clube. Segundo o Globo Esporte, Minas tem uma cláusula de saída de 3 milhões de euros, 11,5 milhões de reais, até o começo de agosto. Apesar disso, o Cruzeiro ainda não desistiu e pode disputar a contratação do jogador com o Botafogo. O interesse do Cruzeiro em Minas surgiu como uma tentativa de fortalecer sua defesa, mas as negociações com o jogador não progrediram conforme esperado. A situação complicou-se ainda mais com o avanço das conversas entre o empresário de Minas e o Botafogo, que está disposto a investir na contratação do zagueiro colombiano. A cláusula de saída de 3 milhões de euros, 11,5 milhões de reais, vigente até o início de agosto coloca uma pressão adicional nos clubes interessados, já que precisam tomar uma decisão rápida para segurar o jogador antes do término desse prazo. Mesmo com o Botafogo em vantagem nas negociações, o Cruzeiro continua na disputa, buscando reverter a situação e trazer Mina para seu elenco. Enquanto isso, a torcida cruzeirense aguarda ansiosa por novidades, ciente de que a chegada de Mina poderia representar um reforço significativo para a equipe. A indefinição do futuro do jogador adiciona uma camada de suspense ao mercado de transferências do futebol brasileiro, com desdobramentos que podem impactar diretamente a performance das equipes envolvidas na disputa pelo defensor. E aí torcedor Celeste, o que acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!